Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gerson Pessoa das Plantas, que Deus te abençoe grandiosamente. O verdadeiro caminho é o amor. Viver é Cristo. Morrer é lucro. É ganho. É ótimo. Com Cristo Jesus. Aqui é uma palmeira imperial que o nosso Pai Celestial preparou também. Imperia não. É palmeira... É palmeira... É palmeira sabal marítima, tá? Ela também está de molho aqui, ó. Ela está de molho, tá? Ela está de molho. Porque também eu vou plantar ela. Não vou limpar ela, tá? Eu planto ela desse jeito que está aqui, ó. E ela brota tudinho. Por quê? Porque esse material que está ao lado dela, são material que foi colhido ao lado dela. Então, são ricos em matéria orgânica. Então, não adianta eu estar limpando a palmeira, né? Lógico que eu limpo quando eu envio. Mas se você cata as sementes, é bom que você planta do jeito que você colheu lá. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Olha quantas sementes tem aqui, ó. Então, ela vai estar de molho. Porque amanhã nós já vamos plantar. Assim deu dando vida pra mim, né? Nós vamos plantar essa palmeira imperial. Essa palmeira sabal marítima, tá bom? A sabal marítima é uma palmeira muito linda. A palmeira arredondada. É uma palmeira... É semelhante à palmeira azul. Só que ela não é uma palmeira de folha azul, tá? A folha dela é um pouco mais clara, mas ela é arredondada. E ela é uma palmeira muito top, tá bom? Então, palmeira sabal marítima. Muito linda. Que vale a pena você adquirir o exemplar dessa linda palmeira, tá bom? Então, tá. Isso aqui também ela tá de molho. Porque também vai ser plantada amanhã, ok?